O vento leva vovó, big brother, da vida de ilusão Nosso tema se tenta se precisar, mandamos pro faridão Com bala na lua, cada um na sua, o meu dinheiro vem da rua O bom soldado nunca recua, a droga de ser luz é batizada com sangue É mais financiamento, mais armas, banho, banho